Não, não, então não quero, por favor, porque você anda pegando vinho daqui, do meu lá e dando pros outros, é, não pode assim, não pode, vinho é uma coisa que tem que se segurar aí, pai, não vão dar, 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 é isso, mas assim, não, não pode, não pode, senão depois não fica sem, tá bom, tá entendendo? É só pra uma visita ou outra que a gente dá um vinhozinho, uma visita ou outra que a gente dá um vinhozinho, não é pra assim também, então você me trazendo umas três, quatro caixas, aqui, caixa, três garrafas, três garrafas, três caixas, caixa, pra quê, pra quê? Não veio dez caixas lá? Veio dez caixas. Então. Rapaz, mas eu vou trazer aos poucos, trago uma, trago duas. Não, 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 não faça isso, não, só quero colocar aqui a minha e te acabar, e fica lá pra você aquela, e quanto vai ficar lá, quantas caixas tem ainda? Eu, eu não vou ficar com nenhuma, eu vou trazer tudo pra cá, tá bom? Eu não vou ficar com nenhuma. Fica lá, então deixa uma caixa, já falei com a sua mãe, quando veio o vinho, vai ficar uma caixa, porque a Marina foi trazer tudo pra cá, eu falei, não, vai ficar uma caixa lá, quando acabar, você vem aqui, pega outra caixa e leva, vai tomando nós aqui, o vinho, certo? Eu já dei uma caixa pro tio Luiz Carlos. Eu sei. Eu peguei duas caixas e levei lá pra minha casa, pra gente ir tomando lá, quando a gente fizesse almoço, tudo, eu acabei dando umas garrafas pros pessoal que foi visitar a gente lá, tem mais uma caixa em casa, tá? Então, já foi três caixas, que eu coisei lá, eu vou trazer tudo, o restante, eu vou deixar uma pra minha mãe, e o restante eu vou trazer tudo pra cá, tá bom? Tá bom, então, deixa uma lá pra sua mãe, e o resto você traz aí, quando acabar da sua mãe, aí você leva mais. Você tá tomando água? Eu tô, ó, trouxe um copo aí agora. É mesmo? Então, você entendeu como é que tá o negócio? Mais ou menos. Nem você vai ficar sem, e nem a sua mãe. Acabou de lá da sua casa, vem aqui, leva mais uma. Mas você quer que traz três garrafas aqui? Três garrafas não. Três caixas. Mínimo, mínimo aqui, três caixas. O mínimo? É, mínimo. Mínimo. É. Mínimo, tá bom. Tá bom? Tá bom. E, ó, você foi lá naquele quarto, ó. Tá bom. Então, você me faz, por favor, faça esse trabalho agora. Agora? É, agora porque eu já vou sair daqui, ó. Ó, daqui a pouco nós tá saindo daqui. Mas me, me, conta pra mim. Ó, já sei, desde cedo que eu tô te esperando aqui, você já pegou, te esperando, você não veio aqui. Quem? Aí mandou, mandei, você falou que vinha daqui dez minutos, esses dez minutos, você viu quanto que é? É dez horas. Não, rapaz. Não, não, não vem com o rapaz, não. Você tá cagando comigo, você tá cagando fora do pinico. Ó, vem cá, vou explicar pra você. Não precisa ficar bravo assim, não. Não, não. Eu gosto das coisas certas. Rapaz, mas... Eu vou falar na frente dele. O vô não falou pra falar pro vô. Eu ligo pra ele, ele me xinga tudo. Ele briga comigo porque eu ligo pra ele. Mas eu falo pro vô que pediu pra ligar. Ele acaba comigo quando eu ligo pra ele. Mentira. Deixa eu xingar ele. Menino bom. Uai, eu não quero saber. Você vai lá, me faz o favor, faça o que eu tô te falando e tá acabado. Ó, não, mas deixa eu te explicar um negócio. Vou te explicar um negócio que eu quero saber agora. O que você falou pra mim aí, eu não entendi, foi nada. O que você falou aí? Que você vai sair? Eu vou no médico agora em Araraquara. Ah, você vai no médico? Vai você, o Marcelo e a Mayara? É. Não, a Natália não pode ir porque ela vai lá estudar. Certo. Ô, vovó, ô. E depois você volta à tarde? Não. Vai ser uma meia hora só lá, mas já tô de volta. Porque aí a consulta lá é às três horas. Ah, é? Vamos sair daqui dez pras duas. Ai, mamão. Ó, no final da tarde, dá pra gente fazer um sorfejo? Aonde? Ah, pode ser aqui, pode ser lá em casa também. Ah, não. Não, é pra ensaiar, você quer? O pessoal tá perguntando se você vai fazer, não vai. Como é que você sumiu, não tá fazendo mais vídeo? Ué, por causa de você. Por quê? Você sumiu daqui? Ah, rapaz. Como assim? Tá certo que tem hora que você tá trabalhando, tudo bem. Mas tem hora que você não tá trabalhando, andando pra cá e nem aqui vem. Não, eu não faço isso não, ué. Então vamos fazer as coisas certinhas? Porque se fazer as coisas tudo direitinho, tá tudo certo. Ó, deixa eu te falar. Eu mandei te avisar lá desde que era dez horas. É. Você falou, daqui dez minutos eu tô aí. Você falou aí no telefone. Falei, hein? Então, agora você vê desde as dez da manhã até agora. Você vê lá, ó lá, ó lá, ó lá, uma ideia já. Olha lá, tem que se arrumar. Tem que se arrumar. Eu tô prontinho. Faz três dias que você tá com essa camisa, ó. Deixa essa camisa aqui, tá limpinha. Eu só vou pôr o tênis. Ó, você vai pôr o tênis, pega um pedacinho de esparadraco. Não vou pôr, não. Não, não. Não, não. E ó, dá uma olhada agora. Aqui é coisa, às vezes. Aqui, de vez em quando, começa a pegar no tênis e tá acabando. E aqui agora, ó, começou a dar pontada de doer. Então, você pôr o esparadraco pra não doer. Não vou pôr, não. Ele fica assim. Então, não foi. Ô, vô, esse chinelo tá apertando? Não. Acho que é o tênis, viu, cara? O tênis tá apertando. O tênis começa a apertar e começa a me doer isso aqui. Ô, vô, sabe por quê, cara? Eu vou ver se eu pego um outro tênis. Eu vou... Fala o resultado que ele tá bebendo, o pé tá inchando. Mas de chinelo. Ó, o vô. Não, não vou de chinelo. O vô. Ai, não tem importância. Não, eu vou com o tênis. O vô, escuta o Marcelo ali, ó. Pode falar pra ele. Fala pra ele, mano. Fala. Fala esse pé tá inchado, vamos lá. Pé tá inchado. Pé tá. Ó, sabe por quê? Vai lá, ó. Ó. Tô bebendo demais, velho. Eu virei um alcoólatra. O padre que bebe todo dia, bebe vinho, não tá com o pé inchado. Tá com o pé inchado. Ó, pra dar pra espalhinho. Ó, pra espalhinho. Oh, meu Deus do céu. De domingo, ele bebe três vezes. De domingo. O papo beijado. De domingo, ele bebe três vezes. Faz, né? É. E ele bebe todo dia. Agora, vinho, é uma coisa, se você bebe cada vez um pouquinhozinho, ele bebe também um pouquinhozinho. É. Não faz mal. Não? Não. Quem falou? Agora, agora a cachaça faz mal. Quem falou que o vinho não faz mal? O médico falou. Meu avô. Como é que eu vou saber se é verdade isso daí? Vai lá enquanto eu tô aqui. Não, então, rapaz. Deixa eu contar um negócio pra você. Tem que trabalhar, né? Vai trocar todos os vinhos lá, né? Vai trocar por suco de uva dentro. Por favor, vai lá enquanto eu tô aqui. Deixa eu te falar. Deixa eu te falar. Eu tenho um trabalho pra fazer agora. Ah, então tudo bem. No final da tarde eu venho. Tudo bem. Ó, eu chego lá três horas. Quatro e meia, por aí mais ou menos. Nós estamos aqui. Tá bom. Beleza. Tá bom, tá bom. Então tá. Você tem trabalho? Nós vamos trocar tudo. Vai vir lá do trabalho. Tá bom, tá bom. Trocar tudo o vinho com suco de uva. Cara, que montou tudo aquele espalco lá, tudo. É. Veio um homem aqui que toma conta de tudo lá. Me cumprimentar. Bom, aí ele foi embora. Dá-lhe uns 40 minutos, uma hora mais ou menos. Veio todos que trabalham lá, veio aqui. É? Pra te ver? É, pra me cumprimentar. E tirar foto. Parabéns, vô. Você se tornou um artista. Então. E uma coisa que tá acontecendo, que tá todo mundo falando, é que antigamente, quando se falava rincão, falava, o que que é rincão? Onde é isso? Ninguém conhecia rincão. Esse nome, ninguém nem sabia o que que era. E hoje, o vovô Anésio potencializou o nome do nosso município como ninguém outra pessoa conseguiu fazer até hoje. O que você fez por rincão, ninguém nunca nem fez por rincão. Você conseguiu atingir marcos totalmente diferentes, até fora do Brasil, até através do mundo. Sabe? Rincão, ele não é mais conhecido só no estado de São Paulo, ele não é conhecido só no Brasil. Rincão é conhecido no mundo. É uma cidade muito famosa, porque é a cidade de uma celebridade, é o vovô Anésio. É. Pois, você já pensou em chegar numa altura dessa? Foi, vovô. E ó, pelo que a gente vê, sempre é Deus que tá ajudando a gente, né? É. É sempre Deus. A gente tem muitos desafios, né? Todos os dias. Mas a simplicidade, a humildade, as piadinhas, né? A gente tá sempre dando risada. A gente levar... E alegra o povo. Alegra o povo. O sorfejo do vovô Anésio, que tá um sustento. Ninguém conseguiu fazer até hoje. Ninguém consegue fazer até hoje. A bênção do Papa. Cada hora é um episódio diferente que leva o nosso nome mais ainda pra frente. Que nem só o nome do Papa. Você nem queira saber. É. O Papa Francisco conhece o vovô Anésio. Então, e o Papa reconheceu nós com toda sinceridade e que pegou o mundo inteiro. Exatamente. Exatamente. Nem os padres não tem uma bênção dessa que nós temos. E, ó... Nem os padres. Não é nenhuma coisa, não é nenhuma coisa que a gente foi lá pedir. Não. E eles que reconheceram. Perfeitamente. Não é que nós fomos pedir, não. Eles reconheceram a gente e aí reconheceram o vovô Anésio. Trouxeram o vovô Anésio pra dentro do negócio. Falaram assim, ó... O vovô é um vovô muito famoso. Muito famoso. Que bom, né, vô? Que bom. Que essas coisas acontecem, rapaz. Vou fazer o seguinte. Eu vou abastecer. Vou pegar a Mayara na casa dela. E aí eu já venho te buscar. E esse boné aí, Marcelo? Como é que faz pra nós comprar um boné desse do vovô Anésio? Pessoal, esse boné eu vou soltar o link também lá no meu Instagram, cara. Cupom de desconto do Marcelão? Cupom de desconto do Marcelão. Aí vai ter o cupom, mas aí o povo vai vir comigo. Vem comigo, vem comigo, pessoal. No Marcelo dos vovôs no Instagram. Vem comigo, vem comigo. É o melhor desconto. Vai me arrebentar. Já é quase um e meio. Eu vou lá agora. Até um mais. Ó, já providenciei isso daí pra mim fazer um copo aqui. Depois a gente tem que ter uma palavrinha. E aí, Marcelo, meu pai. Nós estamos numa altura que você nem carcula. É, eu não carculo. Famoso. Você nem carcula. Porque, ó, quando eu toquei em Pitangueira, que eu comecei, a nossa banda, a nossa orquestra, já tava tocando lá já fazia não sei quantos anos. Certo. Nós tocavamos o carnaval e os pré-carnavalescos. Certo. Pitangueira. Aquilo, Caio, nós chegávamos lá, parece que chegávamos lá não sei quem. As celebridades. É. Então, aquilo... A cidade parava. Não, o clube, aquilo não tinha nem jeito de eles se transmitarem. De tanta gente. E eu toquei lá, sabe quanto? Quanto? Onze anos. Onze anos. Onze carnaval que eu toquei lá. Mas vai de Fusca? Pararaquara? Fala pro vô. Ó. Nós vamos de Fusca. O quê? O Caio vai usar o carro, o Corsa, agora? Nós vamos de Fusca. O carro dele? É, vamos o carro dele. Então, vocês vão, vocês, porque eu não vou. Marcelo, cada um que você me inventava. Eu não vou. Eu não vou usar carro, não. É brincadeira dele. Qual é a chave do carro? Sim, carro. Tá na sua mão. Não, eu vou. Não, eu quero a chave do Fusca pra descer ele que o abençoado põe na garagem. Ah, você põe lá, então. Pega aqui, ó, abençoado. Ó, rapaz. É cada uma que esse Marcelo me mete. O velho já ficou. Ó, ó o dedinho. Ó o dedinho. No meu começo, que eu aprendi a música, tudo, que comecei a tocar carnaval, que eu fui lá em Pitangueira. A primeira vez que eu fui, eu tinha 19 anos. 19? 19 anos. Então, aquilo chegou. E você tinha que ver como nós era aplaudido lá. Nós toquemos. Fora dos anos que eles estavam lá ainda, aí que eu entrei, que eu comecei, foi mais 11 anos que nós toquemos lá. 11 anos. Carnaval e os pré-carnavalesco. E os pré-carnavalesco. Rapaz. Então, nós chegava lá, aquilo... Lotado de gente. Lotado de gente. E eu acostumei com aquilo. Agora você vê quantos anos faz. Mas você já era acostumado, então. Você já era acostumado, já. Eu achei que você ia se apertar lá no palco. É, mas graças a Deus. Fiz algum. Foi muito bonito. Foi. Tudo mundo tá aplaudindo a gente. Todo mundo tá aplaudindo, vó. E sabendo agora aqui em Rincão, que aqui em Rincão também tem artista. É. É. Isso mesmo. Isso tem que saber. Tem que saber. Então. Isso aí. O que que eu fiz? Nada. 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 Fez o que você já sabe. Eu fiz o meu trabalho e que eu devo fazer. Fez o que você sabe fazer muito bem, né? Muito bem. Né? Você fez o que você já sabe fazer. Foi tudo bem aplaudido e todo mundo tá aplaudindo. Vô, e você tá feliz? Eu tô. E você fica contente em poder levar o nome da sua cidade pro mundo inteiro? Fico, fico. Por quê? Você é nascido aqui em Rincão? Hã? Você é filho de Rincão? Eu sou. Você é filho de Rincão? Eu sempre estive aqui. Só fiquei uns oito ou dez anos trabalhando em Alacora e depois voltei pra cá outra vez. Então você é criado aqui. É nascido e criado. Nascido e criado, né, vô? É. E agora você tá levando o nome da cidade pro mundo todo. E agora a gente depois de velho tá desse jeito. Numa altura medonha de... De sucesso. De sucesso. É uma coisa que deixa todo mundo feliz. É uma coisa que deixa todo mundo feliz. E ó, eu levanto a mão pro céu. Levanto a mão pro céu porque Deus ajudou nós com as verdades e tudo santo e tudo as assuntas. Ô vô, ô vô, você já, assim, imaginava? Eu não. Não? Eu não acreditava nisso aqui, não. Que tá acontecendo? Eu que comecei, né? Você que começou, vô. Foi no sortejinho. Foi, foi, isso. E aí aquilo foi subindo. Subindo. Foi até na televisão que você saiu. Então, agora você vê o quanto que nós... O quanto que a altura que nós deu. É... Ó vô, tudo, tudo que, tudo que tá acontecendo é porque Deus que tá abençoando. Tá abençoando. Deus tá protegendo a gente, tá permitindo que isso aconteça. Então, é, sempre vamos agradecer muito a Deus, né vô? Agradecer muito a Deus, que Ele é o único que tá sempre junto com a gente ajudando, né? Perfeitamente. E as pessoas, vô, elas gostam muito, sabe do quê? De ver a família junto. Perfeitamente. Eles falam, a família do Senhor tá sempre junto, é gostoso. O outro é também, os nossos vídeos, pode qualquer criança assistir. Pode qualquer... Você nem queira saber quanto que vale isso que nós tá fazendo. Você nem queira saber quanto que vale, porque qualquer criança pode assistir. Assistir o nosso vídeo sem um probleminha de nada. É. É. Olha o jeito dele. Já tá pronto. Só falta pôr o tênis. Tá. O vô tá com o RG aí? Eu vou levar. Vai levar? Ah, tá bom. E... Então, de forma que a gente deve levantar a mão pro céu e que nós fizermos um bom trabalho aí. Foi bom. Ó, todo mundo tá me elogiando, viu? Todo mundo que me para, fala assim, ó, Caio, parabéns aí, o que você faz com o seu avô, o que você tá fazendo com a sua família. É, eles falam assim, ó, tem muita gente com inveja de vocês, viu? Tem muita gente, não tem jeito. Porque quando você faz muito sucesso, ao mesmo tempo vem muitas pessoas que elas têm inveja, elas queriam estar no mesmo lugar que você. Perfeitamente. E elas não conseguem, aí... Não conseguem. Não conseguem. Exatamente. Então, vô... Hoje é tão alta, tão alta, que pegou o mundo inteiro, meu Deus do céu. O mundo inteiro. Onde tá com a cabeça? Até o Papa tá... Até o Papa tá no meio do nosso. Ovô, mas saiba de uma coisa. Deus, ele limpa a inveja, ele limpa a maldade, Deus limpa tudo, viu? Se tiver ruim... Olha, Caio, eu vou te falar a verdade de você. Pode falar. Nós subimos numa altura e muito rápido demais. Muito rápido. Muito rápido. Que coisa que é muito difícil as pessoas fazerem. Não faz. Difícil. Não faz. Porque senão já tinha gente na televisão fazendo. Não faz, é. Não faz. É isso aí. E agora como que a gente foi fazer? É. É porque Deus dá o dom, né? Bom, olha, então lá pras quatro e meia, cinco horas, você esteja aqui, hein? Aqui? É, pra trazer minhas coisas aqui. Que coisa? Eu quero tomar um vinho hoje. Mas não tem vinho aí? Tem, mas daquele lá não tem. Você quer do qual? Quer daquele que tá lá. Qual que tá lá? Desde outro dia já que eu tô sonhando com ele. Tem um outro vinho bom aqui. Você pegou e deu embora. Aquele rapaz lá. Não, aquele rapaz. Não tem problema. Ele é um cara muito bom, viu? Ele tá ajudando toda a nossa família a ter faculdade. É? Ele ofereceu. Ele tem seis universidades. Ele tem. Ele é dono de seis universidades. Ele ofereceu faculdade pra família toda. Então, a Lívia já começou a estudar. Minha mãe, o ano que vem, vai estudar. Ofereceu pra Mayara, tio Liscardo, tia Andréia. Todo mundo que quiser estudar, pode estudar. A gente consegue uma bolsa de estudo pra todo mundo de graça. Aqui da família. De graça? De graça, vô. Nossa senhora. De graça. Então, assim, a gente não tem preço pra uma pessoa dessa, né, vô? Não tem... Não é, vô? É. Ele falou que tá até sonhando com o vinho, vó. Foi, vô. Foi o chinelo. O que eu achei estranho mesmo, que o mais que eu achei estranho hoje, é que quando eu cheguei aqui, eu sequer ganhei um beijo, gente. Mas você que chegou aqui, fazia mais de meia hora que você tava aqui conversando, que eu escutei, você nem lembrou de saber de mim. Aí eu cheguei aqui, sentei aqui, porque eu não aguentava mais. Olha, vó, muitas pessoas falam assim nos vídeos, ó. Dá um beijo aqui. Ponto, meu lindo, ponto, ponto, ponto. Ó, muitas pessoas falam assim no vídeo, Caio, você faz tudo pelo teu vô, mas pela tua vó, você não faz nada, Caio. Você abandonou a tua vó. Aí eu falo assim, gente, mas não é assim. Sim, fala, mas gente, não é assim, eu amo minha vó, eu não amo vó.